O Shea Super Day começou e já temos cupom de frete grátis para suas comprinhas. E eu vou te contar e te mostrar os cupons de descontos nesse vídeo. Vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Caíla Kaik. Por aqui eu sempre trago muitas dicas, cupons de descontos, comprinhas e muito mais para vocês. E hoje temos vídeo especial de cupom de frete grátis nas compras acima de 20 reais na Shea. E muitas ofertas rolando por lá. Mas antes, quero te convidar a fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Por lá enviamos muitos cupons de descontos e ofertas imperdíveis diariamente. Se ainda não participa, vem fazer parte. O link está na descrição do vídeo. As ofertas da Shea já começaram e o aplicativo está cheio de ofertas imperdíveis com muitas promoções. E se você deseja ganhar um desconto extra nas suas compras da Shea, eu tenho uma super dica para vocês. É só entrar no seu perfil da Shea, na opção Mais Serviços e depois em Minha Indicação e adicionar o código BR11699N. Ele vai te dar um desconto extra nas suas próximas compras acima de 200 reais. Então aproveitem! A Shea resolveu liberar o cupom de frete grátis nas compras acima de 20 reais. O que realmente amamos. E o melhor de tudo, para compras nacionais e internacionais. Normalmente eles liberam depois o cupom de frete grátis em valor mínimo. Mas dessa vez, liberaram antes. E vou começar com o cupom internacional, que é o CBAUG20. Ele é válido a partir de hoje, dia 6 até o dia 7, à meia-noite. E temos o cupom de envio nacional também, que é o LCAUG20, que tem a mesma validade do dia 6 até o dia 7, à meia-noite. Lembrando que esses cupons podem tanto esgotar antes, quanto a Shea pode aumentar o prazo. E além do cupom de frete grátis, a Shea também liberou presentes grátis nas compras acima de 199 reais. Vou mostrar para vocês aqui no celular como conseguir esses presentes. Mas esses presentes também esgotam muito rápido, então se atentem e aproveitem. Bom, gente, vou mostrar para vocês como conseguir os presentes grátis aí, tá? Como eu falei para vocês, é nas compras acima de 199. Então vou adicionar aqui alguns produtinhos que já estão no meu carrinho, né? Para dar o valor aí de 199 reais. E a gente ganhar esse presente extra aí, tá? Ó, deu 219 reais e 13 esses produtinhos. Então aqui em cima, gente, ó, já aparece a opção disponível para ganhar um presente grátis. Então vou clicar aqui em escolher. E olha, nas compras acima de 199 reais, eu posso escolher um desses produtinhos aqui. Tem a meia, tem um anel, né? Tem essa bolsa de amargenamento de óculos, tem essas máscaras faciais aqui e tem a Scrunch, né? Que é a xuxinha. Só que se você é adicionado acima de 249 reais, você consegue ganhar outros mínimos. Como esse gel hidratante ou essa bolsa de maquiagem ou essa correia de telefone, tá? Então esses são os presentes que tem no momento. Lembrando, gente, que esses presentes podem esgotar assim aí muito rapidamente. Além disso, pode ter alteração dos produtos aí, tá? Às vezes agora o que eu estou te mostrando é esse, mas na hora que você for comprar, pode aparecer outras opções aí. Mas pode mudar. E depois, gente, é só finalizar a compra, adicionar o presente aí, né? Você vai escolher, eu não escolhi, mas eu vou escolher aqui um com vocês. Vou adicionar essa meia. Ó, adicionei, ele fica presente grátis, zerado. Você vai ir em finalizar, seleciona os produtos, seleciona a forma de pagamento e prontinho. O produto vai chegar na sua casa junto com os produtos aí. Vou mostrar aqui pra vocês algumas das promoções que estão rolando no aplicativo da Shein, né? Tem muito produto com valor muito em conta. Olha só, sandálias por 87 reais, tá? Muita coisa barata aí na promoção da Shein. Então, aproveitem. E lembrando, se você ainda não faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, aproveita pra entrar agora. Olha só, gente, esse batom da Shein por R$13,98. Já entra porque lá a gente envia muitas promoções diariamente, com ofertas incríveis. A Shein, Shopee, AliExpress e muitos outros marketplaces. Então, não perde tempo e corre pra participar. E, claro, aproveitem para fazer parte do nosso grupo exclusivo de promoções e cupons no WhatsApp. E ficar por dentro dos melhores cupons de descontos e ofertas. E não esquece de se inscrever no canal, que toda semana temos conteúdos novos por aqui. Com muitas dicas, promoções e muito mais para vocês. E não esquece de deixar o seu like, que isso me ajuda bastante. Aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que, assim como você, adoram comprar na Shein. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!